Olá pessoas sejam bem-vindos ao canal hoje eu tenho este fantástico show Mayday, 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 we have a problem, Mayday, Mayday Ok aqui capitão Milhafre nós estamos com um problema nos nossos motores Nos nossos quatro motores ao mesmo tempo e vamos ter que fazer uma aterragem de emergência Ok pessoal nós estamos a apresentar este fantástico jogo Um jogo da Flight System um simulador de voo Estamos com acesso antecipado mas o jogo já saiu no dia 20 de Julho Está na Steam por 14h99 podem ver Flight System Muito obrigado por aqui vamos tentar fazer uma demonstração muito boa do jogo O jogo não é fácil Aliás começa logo com este incidente e pelo visto nós temos que Aterrar naquela pista ali da esquerda se for na direita ganhamos apenas 2 estrelas Se aterrarmos bem em qualquer sitio ganhamos apenas 1 estrela Acho que se cairmos não ganhamos nada Então vamos tentar completar a missão esta primeira missão É assim que começa o jogo é fantástico Nós temos aqui alguma tecla para nós aumentarmos o shuttle Não não temos É mesmo só este Como podem ver aqui em baixo nós temos indicações de potência do motor Estamos em 20% Temos a nossa velocidade Estamos a 320 milhas por hora É muito rápido Não temos flaps Ok Flaps 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 estão Conduzimos um bocado a nossa velocidade Touchdown Touchdown Oh Acho que é o B Brake E conseguimos pousar Estamos a falar Temos a altitude Ok Temos o B Brake Aí está Brakes Fantástico Acho que conseguimos a missão Temos ali o nosso compasso Não dá para ver Já escolhi o resto Estamos na Inicia de demonstração Mais uma vez informo 14 no 29 este jogo de simulação O jogo tem estado atualizado Temos em tempos Foi mudado aqui há bem pouco tempo Então vamos aqui explorar um pouco Do jogo Temos aqui as nossas naves que podemos escolher Como podem ver já temos aqui uma nave fantástica de guerra E vamos aqui pela primeira Temos um ADC Um Thunderbolt Temos aqui a nossa velocidade máxima Olha aqui um avião de hélice Um Pit Special Temos aqui um Jato Challenger É um Um jato Parece um jato privado Não é? Temos aqui um Lancer H5 Não sei se esses são nomes verdadeiros Eu não sou muito fã De aviões É e este avião é fantástico Acho que vou escolher aquele avião Temos aqui este mais moderno Parece um avião Mesmo moderno aqui com esta Fiseira toda refletível Temos aqui um caça Um caça que fantástico Não tem mísseis aqui Mas Temos aqui este Boeing 747B Não sei se ele tem os nomes verdadeiros Já se conheço bem Sim senhor Aliás eu não vi que os nomes tinham caça É um F-18 Um Hornet Exatamente É mesmo A sério que é este Por acaso não conheço Temos um B-2 Spirit Que é aquele bombardeiro Temos um Ultraleve Um F-22 Temos Um C-130 Um Hércules Este é Por acaso é um avião usado Pela Pela Força Aérea Portuguesa Nós temos alguns Hércules E um Avião Particularmente Engraçado Tem aqui um radar fantástico Um E-2 C Um Hog High Ok Que é assim do género O inglês não é muito bom Então Deixem-me experimentar aqui Um avião Que é mais engraçado Como este bombardeiro De Douglas Deceit Free Quer dizer Temos aqui outros Bombardeiros Temos este bombardeiro Se calhar vamos selecionar este Não sei se teremos aqui tipo Ok vamos ver a localização Só parece muito simples Para já Eu só encontro aqui 3 localizações Temos San Francisco Temos Temos Suíça Holanda Temos a Suíça E temos Um campo Um sítio de campo na Europa Vamos tentar ir pela Europa Vou bombardear aí alguma coisa pela Europa Aqui este é um avião americano Temos aqui as condições climatéricas E aqui temos o dia Estamos Meio dia Manhã Temos aqui o clima Temos com nuvoeiro Normal Clear Raining Storm Storm E temos Volumetric Clouds Temos muitas nuvens Poucas Light Ok vamos então Continuar aqui com os settings Nesta parte dos settings Não deve ter muita coisa a ver com o avião Temos precisamente os settings ultra Estava tudo assim On Ok Apply Estava tudo no máximo O meu computador aguenta bem este jogo Input Deve ser as teclas Desculpem lá passar por este Tem aqui a sensibilidade Já posso aqui mostrar as teclas Não ADSW Para controlar o avião com o Q e o E Fazendo Não é um Roll O Roll por caso é feito com o A e D E feito isso É Mas é aquele turn Que tem O I.O. O I.O. chamado I.O. Que não tem os termos Temos aqui o Elevator Mas Pronto Ok Nós temos o mais ou menos do teclado E não do Do teclado numérico Mas sim do teclado O mais ou menos são Para o motor Para a rotação do motor Mais ou menos Temos Temos Flaps Down e Flaps Right Temos o Right Bracket Nós temos No teclado português Funciona aqui com Para quem conhece E tem estas coisas E jogos Americano Etc. Com outros teclados Já sabe que é o ponto de interrogação Ali ao lado zero em cima E aquelas aspas Não é Essas duas teclas fazem esta Mas podem trocar Temos também A possibilidade de jogar com o comando Temos aqui teclas para A câmera Vamos passar a frente Não interessa Temos a tecla para ligar e desligar os motores Temos A tecla para mudar de câmera A tecla para mostrar o mapa E os travões Gear E o return para drop item Isto ainda não percebi Vamos clicar aqui uma tecla Como pode ser esta Backspace Backspace Para ter certeza do que é que vamos Ok Podemos fazer campanha Para irmos não fazer Deixa a campanha aqui Ou vemos esta demonstração Esta campanha acho que será Eu já fiz esta de Golden Gate Vamos Vamos Este era um C47 Golden Gate Era com Lancer Aqui com B2 O B2 Fantástico Pode ser Vamos com o B2 Parece que Estavam a adivinhar o que é que tinha a seguir Eu nem vi qual é que é a missão Vamos fazer se a missão é Assim consigo De mostrar Ok We need you to Do some Temos que fazer reconhecimento Nas montanhas da Suíça Temos algumas Algumas Atividades não muito usuais E temos aqui este piloto Nós somos o piloto humilhável É o piloto deste Stealth Bomber Que foi Trader Detection Ok Start mission Nós temos que fly through all waypoints Before the timer reach 3 minutes 2 minutos depois das estrelas E O Tempo Antes do tempo acabar Uma estrela Quando o tempo acabar Perdemos Eu acho que não vamos conseguir fazer isto Eu não estou familiarizando Tanto barulho Tanto barulho Tanto barulho Ok vamos acelerar Estava a bocado a dizer que aqui temos o compasso A nossa direção Aqui o nosso Não sabemos se estamos horizontais ou não E aqui na parte vertical Aí vamos nós Gear Temos que passar por todos estes círculos Temos que passar por todos estes círculos Os vistos Ok Ah não está ali a frente Temos que manter uma rota mais direta possível Estes círculos Temos que passar por todos estes círculos E aí Temos que passar por todos estes círculos E aí E aí Fantástico E aí Vamos ver ali a sombra do nosso checkpoint na água daquele lago, não sei se repararam o Ion está constantemente a tentar descer este waypoint é muito mais próximo será o próximo checkpoint ali, mais próximo ainda felizmente na mesma altura eu afinal se calhar consigo pilotar aviões não quero olhar que não consigo vamos fazer uma demonstração já um bocado longa do jogo tentamos completar esta missão e acabamos agradecendo desde já a Flight System pela equipe, pela demonstração, pela possibilidade de jogar este jogo para o nosso canal GO! 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 AAA, AAA mefuí, mefuí melhor o que por aí olha estamos nós Esta é mais abaixo Eu nem consigo ver este Não é na runway Não é? Acho que sim, acho que é na runway Já para voltar Fizemos reconhecimento já Vamos já despedirmos Pessoal, não se esqueçam Vou deixar o link na descrição Link na Steam Um jogo que se encontra a 14,99€ Não sei o preço em reais Depois eu informo Aliás, basta clicarem no link Saberão o preço O jogo já está disponível Lançado dia 20 de Julho Portanto é bem recente Vamos diminuindo aqui o Thurl Thurl, Thurl Não entendo Flaps Gear E bum Por acaso não Está bom Vamos ligar motores Como é que não caímos? Como é que nós não Explodimos? O Thurl Nunca liga Ah, liga Ligou agora O Thurl Muito bem Acho que ia trocar a câmera Temos câmera Temos câmera aqui dentro Pessoal, não parei com o próximo episódio O que nós também não Bem pessoal, mais um vídeo no canal Espero que tenham gostado Não se esqueçam do like Ajuda muito a motivar Vou ler os comentários todos Críticas e opiniões Acompanhe o time novo E os outros conteúdos do canal Se gostarem inscrevam-se E não se esqueçam do sininho Para receber atualizações Até a próxima E é brejos